Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, é o Edu Pomper aqui no canal 3DOOS e hoje para falar de novo do Ticket to Ride Primeira Viagem Só que dessa vez eu vou falar das regras do jogo, já teve um video mostrando os componentes, então dá uma olhada E eu vou falar das regras dele, tá? Quem liberou essa cópia para a gente fazer as regras foi a Tavula Games Acesse aí o site dele, está na descrição, tavulagames.com.br É uma loja de Porto Alegre aí também que está apoiando o canal para esses vídeos Então pessoal, vamos lá, vamos para as regras sem mais delongas Já falei um pouquinho mais lá do jogo no unboxing, falando um pouquinho dele com as características E lembra, se inscreve no canal aí para você estar recebendo a notificação dos nossos vídeos Nos procura nas redes sociais, Instagram, Face E também não esquece de procurar o nosso podcast, o Papo de Eduos Que tem no Spotify, iTunes e na Ludopédia Então vamos a regras do Ticket to Ride Primeira Viagem Valeu pessoal! Então pessoal, vamos lá, vamos falar aqui das regras do Ticket to Ride Primeira Viagem Então, o que acontece? Vou simular uma partida para 3 jogadores Não tem diferença nenhuma na partida de 2, 3 ou 4 jogadores nas regras Cada um recebe seus 23, então eu peguei aqui o azul, o vermelho e o amarelo Além disso, tu vai embaralhar, vai fazer uma pilha Essas aqui são as cartas de vagão Então tu vai distribuir inicialmente 4 para cada Então o azul recebe 4, deixa na sua frente O vermelho recebe 4 e o amarelo recebe 4 Então são as cartas iniciais Além disso, isso aqui são as pilhas de Ticket Cada jogador vai começar com 2, então o azul ganha 2 Vermelho ganha 2 e o amarelo também ganha 2 Tudo de forma aleatória O que nós temos mais aqui? Essa pilha aqui são os Tickets de Leste a Oeste Eu já vou explicar quando é que tu ganha isso aqui E esse aqui é o Ticket Dourado que é quando tu vence Quem vencer leva esse Ticket Dourado Então qual é o objetivo do jogo? Estou completando esses Tickets de viagem O primeiro jogador a conseguir 6 Tickets é o vencedor Então também conta isso aqui como um Ticket que eu já vou falar Outra coisa importante Pode acontecer de o jogo acabar e não ter 6 Tickets Se um jogador gastou todos os seus trens Se isso acontecer o jogo acaba Quem tiver mais Tickets é o vencedor completo, obviamente E se tiver empate, quem empatou vence também Então eles compartilham a vitória Então o que o jogador pode fazer na sua vez? Ele tem duas opções de jogada A mais simples é comprar cartas de vagão Ele simplesmente vai pegar e comprar duas de cima Então repara que ele tem muito mais aleatoriedade que o jogo normal Vai pegar essas duas e vai botar na mão A segunda opção que o jogador tem é controlar uma rota O que ele vai fazer? Ele tem que completar toda a rota de uma vez só Então por exemplo, vamos dizer que ele quer pegar Essa rota de dois aqui Ele tem que descartar duas amarelas Então ele vai descartar duas cartas amarelas Vai mostrar para todo mundo Vai botar no descarte E vai botar dois trenzinhos dele aqui Existem também Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês Os coringas Vamos dizer que esse jogador aqui tem Uns coringas na mão Tu pode usar os coringas Vamos dizer que ele quer fazer Essa rota aqui com o branco Só que ele só tem um branco na mão Mas ele tem dois coringas Então ele pode usar os coringas para completar a rota Poderia ser dois brancos E um coringa só Mas ele está usando isso aqui Ele pega, descarta E bota os trens aqui Então é isso, essas duas opções Tu vai fazer só uma ação O azul, se ele tivesse feito essa construção Jogava o vermelho Constrói ou compra O amarelo E o azul O que acontece? Quando tu completar um bilhete Por exemplo, esse jogador tem um bilhete Que era de Brest até Berlim Então ele completou O que ele vai fazer? Oh, completei um bilhete Ele vai pegar esse bilhete Vai mostrar que ele está completo E vai botar aberto na sua frente Vamos botar aqui Meio fora da câmera Mas ele vai mostrar aqui E assim vai indo o jogo Completou Completou um bilhete Tu vai comprar um novo Então tu vai pegar aqui E esse aqui vem para tua mão Junto com teu outro bilhete aqui Tu vai ter dois bilhetes Pode acontecer em algum momento do jogo De tu ter dois bilhetes Que tu vê que tu não vai mais poder construir Porque os outros jogadores Já bloquearam as rotas ali Tu não vai ter Então tu vai descartar esses dois bilhetes E vai comprar novos dois Para poder continuar o jogo Essas linhas duplas aqui Cada jogador pode ter apenas um trem Então esse aqui já ocupou o branco Ele não pode ocupar o amarelo Tem que dar espaço para os outros E o jogo vai assim Então ele vai E tem só mais um detalhe Que eu esqueci de falar Que é essa questão desse bilhete aqui Leste ao oeste Que é o seguinte Se tu fizer uma linha De trens Que conecta Uma cidade Do oeste Até outra cidade Do leste Tu ganha esse bilhete aqui Ele conta como um bilhete De um Completo Então ele seria um daqueles seis Que tu precisa Esse aqui Seria um mais ele Repara Pode ser qualquer uma dessas três Madrid, Brest ou Dublin Conectada a Moscou Rostov Ankara No caso ali embaixo Então Completou isso aqui Tu ganhou mais um bilhete Completou seis Tu é o vencedor Não completou seis Acabou o trem de alguém Quem tiver mais bilhetes É o vencedor Pessoal repara que é um jogo De regras simples Obviamente Porque ele é para criança De seis anos E ele tem um pouquinho Da sorte Obviamente Dos bilhetes Que tu for comprar Das cartas Que tu for comprando Aqui São das cores Que tu precisa Como tem que ser Para criança Tu não pode também Querer complicar muito Assim Como é o jogo normal Que o jogo normal Tem as cartas abertas Tu vai escolhendo as cores Então Recomendo aí Tick to write Para os pequenininhos Lembrando Que esse vídeo Teve o apoio Da Tavula Games Acessa aí O site deles Embaixo Na descrição Valeu Até mais Tavula Games Tavula Games Tavula Games Tavula Games